É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Essa é mais uma do top Esquecer você O William Mix Sempre as melhores Foi um beijo na boca O mar subentado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Papo O William Mix O William Mix E aí Vai, cara E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E tem que ficar refém do que nem é mais meu Achei que deu Achei que ia morrer de amor Achei que ia morrer de amor Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você O William Mix O William Mix Foi um beijo na boca Foi um beijo na boca Foi um beijo na boca Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor O William Mix É que ser você É que ser você Sabe por que Fico mandando mensagem Querendo te ver Sabe por que Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Porque você me deixou de boa De boa De boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu crechinho Oh meu lelê, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Oh, que coisa boa Vou sorrindo à toa Você, você, de boa, de boa, de boa Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu crechinho Oh, meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinho Apaixonadinho, você me deixou Você me deixou apaixonada Você me deixou apaixonada Você me deixou Bem-vindo perto da sua menina Já faz dias que não te vejo Mas nessa noite eu desejo sempre viver Os meus sonhos estão presentes Não vejo a hora de adivinhar Se eu vá encontrar você Mas quando acordo, caralho é você E seu amor é louco Um dia passa e eu morro pra ter Aquele sonho de amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Sua boca na minha das mãos Já for que a gente faz amor E a gente faz amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Sua boca na minha das mãos E a gente faz amor Música Há dias que não te vejo Mas na saudade do desejo sempre tem que ver Nos meus sonhos está presente Então vejo a hora de adivinhar Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Pra eu te abraçar Sua boca na minha das mãos E a gente faz amor E a gente faz amor Oh, 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 oh Pra eu te beijar, pra eu te abraçar Sua boca na minha das mãos E a gente faz amor Pra eu te abraçar E a gente faz amor Oh, 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 oh Música Atende aí bebê, fala comigo Música Há mais de duas horas, ensaiando uma regaíta Número já tá na tela, é só bater, tá verdinho e lembrar Me vê, uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver, se bom, inspiração e onde falo é o além Um empurra, um zinco e falo Aê, aê, aá, 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 aá Se só for que eu não nasci O importante que eu vim, você me chama de benzinho Música Viver, uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver, se bom, inspiração e onde falo é o além Um empurra, um zinco e falo Aê, aê, aá, aá, aá Pra convidar essa chamada DJ de amor, algo que aqui, the best of DJ Canta aí, eu não tô nem aí, se só for meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de Benzim Atende aí, você tá recaída, tá me cantando aí Eu não tô nem aí, se só for meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de Benzim Atende aí, você tá recaída, tá me cantando aí Eu não tô nem aí, se só for meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de Benzim Atende aí, você tá recaída, tá me cantando aí Aqui é só os brux Conquistador, aposentou, pra mim já deu Troquei eu por uma e essa uma por mil, valeu DJ de amor, algo que aqui, the best of DJ Eu não tô nem se ar, por ela eu parei com o zolê, tô caseiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro Dei de presente o valetão, pros parceiros Só ouço o veneno e silençol E DJ travesseiro, parei com o zolê, tô caseiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro Dei de presente o valetão, pros parceiros Só ouço o veneno e silençol E DJ travesseiro E o conquistador, aposentou, pra mim já deu Troquei eu por uma e essa uma por mil, valeu Que danice as farras e os dias de gravar DJ de amor, algo que aqui, the best of DJ Por ela eu parei com o zolê, tô caseiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro Dei de presente o valetão, pros parceiros Só ouço o veneno e silençol E DJ travesseiro, parei com o zolê, tô caseiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro Dei de presente o valetão, pros parceiros Só ouço o veneno e silençol E DJ travesseiro E DJ travesseiro Eu tô rindo mais zero de espreme Tô mais perdido que se alguém tiroteio Na nossa cidade Com medo de voltar pra cá Olha o que faz O passageiro, uma garrafa E a saudade Tô enrolando na rua Trevendo uma por uma Madrugada com bris Deixar seu lance com tudo que toca no rai Parei no sinaleiro Pra esperar o sinal Verdeu Três batidas no meu vidro Quando vier no bandido Falou perdeu Eu disse eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu vidro Quando vier no bandido Quando vier no bandido Falou perdeu Eu disse eu perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só leva o cabo e deixa a bebida Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Bebendo uma por uma Madrugada com bris Deixar seu lance com tudo que toca no rai Parei no sinaleiro Deixar seu lance com tudo que toca no rai Mas foi o grande amor da minha vida Só leva o cabo e deixa a bebida Bebendo uma por uma Bebendo uma por uma Deixar seu lance com tudo que toca no rai Deixar seu lance com tudo que toca no rai Não quero em meu lugar Deixar seu lance com tudo que toca no rai Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Bebendo uma por uma Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não pode ter sentido forte Onde tem que ser discreto Enxergarse sentimento em corpo Teoricamente tinha que ser Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Mas não! Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que você Que só mais a moça é o além Quero te ver acordar Se maquiarei Seria o jeito certo Se o meu coração Sou o mais esperto Batei-se em mente forte Onde tem que ser discreto Chegar-se o sentimento em corpo contido Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Vamos lá Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas por que você é que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz? Como é que faz? Mas eu acho que eu amo mais, mais, mais Eu não amo antes que eu te amo mais Como é que faz? 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 Mas eu acho que eu te amo mais Mas o que você é que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem O Comandante e o Embaixador Se a defesa de Bento matasse, eu já tinha morrido Coração tá pagando a conta, o bicho tá sofrido Tô tentando curar sem sucesso a causa da saudade Pra minha vida de solteiro não teve vantagem, tava vendo Me dei mal Saudade no fundo, no top eu no fundo, no poço, nada a ver Que eu tô mal Cabeça de meu corpo atrás de novo Hoje vai ter som de recaída Que eu é o maior fora da minha vida Perdi a cara, coração No máximo é mais uma balista Pior que dá não fica DG2, Rodrigo I, Campos No máximo é mais uma balista Dá pra ver Me dei mal Saudade no fundo, no top eu no fundo, no poço Dá pra ver Que eu tô mal Cabeça de meu corpo atrás de novo Hoje vai ter som de recaída Nem que eu é o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais uma balista Pior que dá não fica Hoje vai ter som de recaída Nem que eu é o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais uma balista Pior que dá não fica Não, 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 não Não, 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 não Giro 95, volume 13 Especial de sertanejo Terence Remix Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou de pouco O nosso amor Apesar do seu silêncio quase não viscer Eu mesmo sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso do sentimento e me redescobrir Desde o teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Dizem que vida não vou mais chorar O que quero é sentimento, você e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Deixe essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga essa verdade Quase louca Quero estar no peito A boca Quando o sol amanhecer Leger Rodrigo Campos Recuse imitações Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou de pouco O nosso amor Apesar do seu silêncio quase não viscer Eu mesmo sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso do sentimento e me redescobrir Desde o teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Dizem que vida não vou mais chorar O que quero é sentimento, você e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho DJ Rodrigo Campos Que essa verdade Quase louca Libertar no peito A boca Quando o sol amanhecer É, eu vou te encontrar Haha, te peguei, eu vi, hein? Giro 95 Giro 95 Giro 95 DJ Rodrigo Campos Não tem sentido viver sem teu amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em mim de amor Sempre que eu devo te esquecer Fico louco pra te ver Maybe não consigo Ele falta Giro 95 ponto com ponto BR Por que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta Me tirar a paz Se faz que não sei Mas tudo bem Te quero pro meu lado O que eu sei Não tem sentido viver sem teu amor Você Sempre que eu respiro é por você Sempre que eu respiro é por você Fico louco pra te ver Baby, não consigo Ele tá tão bom Você me deixa triste O que fazer? Se eu sou do cão, insiste Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada E mais ninguém Se você está comigo O que você tem Não tem sentido Viver sem teu amor Você sempre me leva Com a minha obra Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Ele tá tão bom Amor Tchau, tchau, tchau 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 Giro noventa e cinco Volume treze Especial de sertanejo Dance remix DJ Rodrigo Campos Amor Eu só quero o seu bem Se for embora, agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia Nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom É, quando a pé é de bater E o silêncio traz em mim a voz Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Eu não aceito Giro noventa e cinco Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um fim no céu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do céu Não vai saber o que fazer Cada pé de bater e o silêncio Trazem-me a nós Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Cada pé de bater e o silêncio Trazem-me a nós Não vai saber o que beber Se esse linho não mata essa sede Sede que é de nós Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Música Tchau, tchau, tchau Tá de novo com essa pessoa Estou acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Só não aprende meu Giro em noventa e cinco Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu sou o bebê Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo que tampete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falando De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Que dessa vez Supera De mulher pra mulher É só pra você Isso é amor Mas pra eles tu não passa Tira o plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora DJ Rodrigo Campos Para desistir Chega de estiludir O que cê tá passando Já passei e eu sou baby Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo que tapete O seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera E ele não te quer De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Que mulher a mulher souberá Que mulher a mulher 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 Que mulher a mulher